Música Meu nome é Rochelle Feline Facchinetto, eu faço parte da linha Violência, Cidadania, Criminalização e Direito e integro o grupo de pesquisa Violência e Cidadania. E esse grupo tem atuado desde 1995, produzindo pesquisas, estudos na área da violência, da segurança pública, atuando na área de pesquisa, ensino e extensão. Então o nosso propósito no grupo é não apenas produzir estudos e pesquisas consistentes que possam fundamentar ações também de políticas públicas e nos auxiliar a compreender melhor os fenômenos da violência e da criminalidade no contexto contemporâneo, como também atuar junto à sociedade e, sobretudo, aos agentes da segurança pública, às instituições da segurança pública, para pensarmos também coletivamente ações, iniciativas e projetos que possam transformar problemas e dilemas que nós ainda enfrentamos com relação a essa temática. Então, com relação a essas ações, nós podemos destacar, sobretudo, os cursos de especialização, que particularmente o grupo de pesquisa Violência e Cidadania tem desenvolvido, que são cursos que têm focado os temas dos direitos humanos, da cidadania, da diversidade sociocultural, das minorias sociais e de como elas se relacionam com o Estado e, sobretudo, com as forças policiais, no sentido de pensarmos que ações, no sentido de discutirmos, por exemplo, a violência policial e como é possível pensar outras formas de abordagem que possam garantir a cidadania e a dignidade das pessoas. Então, essa é uma das frentes do grupo de pesquisa e que nós vemos um impacto social bastante importante também. No âmbito da pesquisa, nós temos desenvolvido vários estudos de caráter nacional, que são importantes para entender dinâmicas que extrapolem as lógicas e as estratégias locais. Então, nós temos três pesquisas recentes que foram desenvolvidas com financiamento público, isso é importante de se destacar, porque são esses financiamentos que auxiliam o desenvolvimento dessas pesquisas. Uma importante pesquisa foi desenvolvida na área do policiamento comunitário, então nós fizemos uma pesquisa em dez estados do país, tentando compreender como as instituições policiais têm desenvolvido seus programas de policiamento comunitário. Então, temos conversado com policiais que estão atuando junto às comunidades e tentando entender de que forma que eles vêm implementando esses programas. Uma outra pesquisa foi desenvolvida mais recentemente sobre um tema que é muito importante ser debatido hoje na sociedade, que é o tema dos homicídios, para entendermos que essa é uma violência que precisa ser enfrentada com políticas públicas sérias, com políticas públicas que não sejam pautadas, pelo armamento, muitas vezes pela opção pelo armamento, porque essa nos parece que é uma estratégia que vai intensificar esse fenômeno, essa dinâmica da violência. Então, nós fizemos uma pesquisa nos três estados da região sul, procurando entender, a partir dos operadores do sistema de justiça, como cada um desses operadores, seja do judiciário, seja da polícia civil, seja da polícia militar, tenha entendido que se dá essa prática, em que contextos, quais as suas causas, como a comunidade, a universidade e as instituições de segurança pública podem enfrentar isso de maneira mais efetiva. E, por fim, nós temos desenvolvido também uma linha a qual eu faço parte, que é uma linha que procura discutir as questões de gênero e violência. Então, nessa linha particularmente, nós buscamos entender, não apenas os fenômenos da violência, as suas causas, o que tem produzido, que fenômenos da violência tem se relacionado com a questão das mulheres, e o feminicídio e uma série de outros fenômenos da violência, mas, sobretudo, também pensando os espaços do Estado a que essas mulheres têm acesso, no sentido de pensarmos como essas mulheres são acolhidas, como o judiciário, como a polícia têm solucionado os conflitos e as violências de gênero, no sentido de pensarmos que estratégias podem ser desenvolvidas e quais são estratégias mais eficazes para o enfrentamento dessa violência. Quais são os mecanismos a partir dos quais essa violência se produz e que espaços há, para além de uma resposta penal, que possam ser desenvolvidos para o enfrentamento desses temas. Então, nós entendemos que todas essas pesquisas têm um impacto social muito importante. Elas nos ajudam a desmistificar, muitas vezes, noções e representações que nós temos do senso comum sobre como esses temas podem ser enfrentados e nós vamos tentar entender a partir de quem está vivenciando esses processos, quem está atuando na segurança pública, de que forma nós podemos pensar estratégias dinâmicas, projetos, ações que possam ser mais efetivos no enfrentamento da segurança pública. E acho importante de se dizer que mais canais de comunicação e de diálogo sejam estabelecidos entre a academia e essas instituições, no sentido de nós pensarmos ações que possam extrapolar essas iniciativas que são de caráter mais pontual, que são de caráter mais momentâneo e que não vão produzir um efeito mais a longo prazo. Então, por isso que a pesquisa sociológica na área da violência e na área do sistema de justiça criminal é fundamental. Porque ela é capaz de ir além do que aquilo, que as representações mais cotidianas, mais imediatas, de demanda de punição, de demanda, muitas vezes, de soluções que parecem mais efetivas, mas que, na prática, elas estão acentuando práticas dinâmicas de violência que precisam ser enfrentadas de outra forma. Legenda Adriana Zanotto